Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Botafogo deve ter prioridade caso Marcelo volte ao Brasil. O lateral-esquerdo Marcelo deverá começar a definir seu futuro após a final da Champions League. Identificado com o Real Madrid, ele pode ser campeão pelo clube neste sábado, quando os merengues enfrentarão o Liverpool. Caso decida retornar ao Brasil, o Botafogo deve ser a sua prioridade. O jogador é um sonho de consumo dos botafogenses. O desejo de Marcelo neste momento é permanecer no Real Madrid. O jogador sonha com a possibilidade de renovar seu contrato, que está chegando ao fim, por pelo menos mais uma temporada. Entretanto, os merengues ainda não acenaram com nada neste sentido. A vontade do craque se deve ao fato de sua família ter negócios na Espanha e seu filho estar bem nas categorias de base do Real Madrid. Caso decida retornar ao Brasil, hipótese ainda pouco provável, o Botafogo vai ser a prioridade do craque. Podem apostar. O jogador é torcedor do alvinegro e nunca escondeu o desejo de um dia atuar pelo clube. Além disso, o projeto de John Testor é atraente para qualquer atleta que hoje escolha o Brasil como destino. Dinheiro não é prioridade para Marcelo. Marcelo está chegando a uma fase da vida em que apenas a questão financeira não falaria mais alto. Mesmo assim, o Botafogo dificilmente seria batido neste quesito no cenário brasileiro. O Fluminense, que hoje poderia despontar como um concorrente no coração do lateral, cria do clube das Laranjeiras, não tem como ser competitivo com o Glorioso. O Botafogo acompanha com muita calma o desfecho da situação envolvendo o Marcelo e o Real Madrid. Não haverá nenhum tipo de pressão. Mas a qualquer aceno do lateral sobre um retorno ao Brasil, o Glorioso deve atacar de maneira firme. E terá a prioridade.